Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu venho por este meio apresentar um trabalho sugerido sobre um dos problemas ou desafios que colocam a gestão e utilização do espaço marítimo e eu optei pela sobre-exploração dos recursos piscícolas. Para começar, encetamos pelas consequências da sobre-exploração dos recursos piscícolas a nível global. A sobre-pesca ocorre quando o mescado é capturado em maior quantidade do que a população consegue repor através da reprodução natural, tendo graves consequências para o equilíbrio natural dos oceanos, assim como o bem-estar social e económico das sociedades costeiras que dependem do peixe para o seu modo de vida. A exploração dos recursos piscícolas estão associadas ao desenvolvimento das frotas pesqueiras e das técnicas de pesca cada vez mais sofisticadas e agressivas levam a um excesso. Resulta também na diminuição drástica de alguns toques e até põe em causa a vida de algumas espécies. Esta situação exige medidas de proteção e recuperação das espécies mais ameaçadas que orientam um modelo de sustentabilidade. É importante entendermos também quais as consequências da sobre-exploração dos recursos piscícolas a nível mundial para que entendamos o porquê da necessidade de uma legislação regulamentada para este tipo de atividade e a sua importância. A sobre-exploração dos oceanos coloca em risco a sustentabilidade do planeta. Como é que vamos conseguir dar de comer aos 10 milhões de pessoas que deverão habitar na Terra em 2050? Interroga a fonte Visão Verde. Assim nos diz a Visão Verde que um estudo feito ao longo de 15 anos sobre a evolução das pescas a nível mundial entre 1950 e 2010 revela dados alarmantes, classifica um grupo de cientistas num artigo publicado na revista Nature no mês passado. No documento da Sea Around Us, o Mar à Nossa Volta, diz-nos que a captura de peixe tem vindo a decrescer à razão de 1,22 milhões de toneladas por ano desde 1996, o ano record no que toca às pescas. Esta avaliação é bastante mais drástica do que feita pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura que, para o período, aponta uma diminuição de 0,38 milhões de toneladas ao ano. Só a agricultura tem permitido sustentar os níveis de consumo. De acordo com os dados divulgados em 2010 pelo Fundo de População das Nações Unidas, a população mundial é de 6,908 bilhões de habitantes, segundo estimativas da Organização das Nações Unidas. O contingente populacional do planeta atingirá a marca dos 9 bilhões de habitantes em 2050, ou seja, um acréscimo de aproximadamente 2,1 milhões de habitantes, sendo a taxa de crescimento de 0,33% ao ano. É importante também falarmos sobre o crescimento populacional mundial, porque quanto maior é a população, maior será a quantidade necessária. E sendo que a cada ano a captura de peixe tem vinda de crescer à razão 1,82 milhões de toneladas e a população mundial cresce 2,1 milhões de habitantes, a tendência será a captura de peixe ser cada vez mais e mais explorada. Claro que isto leva à extinção de espécies e sérias consequências para a sustentabilidade do planeta e por isso foram antes tomadas decisões para evitar esta tragédia muito antes de chegarmos a esta lotação de consumo. Essas são faladas mais adiante neste vídeo, sendo que atualmente o necessário é reforçá-los. Quais os motivos para se querer travar a sobreexploração dos recursos marítimos para além da sustentabilidade do planeta Terra? Os benefícios económicos Existem estudos que comprovam que, com o fim da sobrepesca e à medida que mais unidades populacionais são exploradas de um modo sustentável, haverá uma melhoria na situação económica. Uma maior resistência e estabilidade nos oceanos, assim como a preservação da biodiversidade. Estudos indicam que a sobrepesca também está a diminuir a diversidade genética do peixe no mundo. A sobrepesca afeta o equilíbrio natural dos oceanos, desestabilizando a cadeia alimentar, perturbando ecossistemas locais e destruindo habitares marinhos da vida marinha. É uma ameaça para toda a biodiversidade marinha, não somente às espécies dirigidas, mas também às capturas acessórias. A estabilidade das comunidades ecológicas depende largamente nas interações entre predadores e presas e, portanto, o equilíbrio da cadeia alimentar é perturbado quando certas espécies são removidas. Uma maior transparência e respeito no processo, os pareceres científicos e limites de captura sustentáveis deverão ser respeitadas, tendo que haver uma maior fundamentação e transferência no processo das decisões. A recuperação das espécies. A pressão da sobrepesca não permite que o estado ótimo da espécie em exploração seja alcançado. Quando o recurso é explorado ao nível do RMS, a indústria poderá retirar do animal a quantidade máxima de peixe ao mesmo tempo que o recurso se encontra num estado saudável. Para garantir uma noção mais ampla das consequências, é possível, através de uma pequena pesquisa, observar-se o tamanho deste desafio que é a gestão do espaço marítimo, ainda mais quando uma parte do planeta pode afetar outra e, também, como eu disse, a extinção de espécies afetará outras. É um tema alarmante. É importante também falarmos no tema da importância de preservarmos os recursos naturais do nosso planeta. O Fundo Mundial para a Natureza, alerta para a atual sua exploração dos recursos naturais, isto no global, está a criar um enorme déficit anualmente. São consumidos 20% a mais de recursos em relação à quantidade que é regenerada e esse percentual não para de crescer. E, se continuarmos a esse ritmo, em 2050 será necessário dois planetas e meio para nos abastecer, de acordo com o próprio Mundial para a Natureza. As consequências da sobre-exploração dos recursos naturais são ambientais, eles são económicos e é uma questão de qualidade de vida do ser humano. E é essa a importância de preservarmos os recursos naturais do nosso planeta. Questões como a poluição e conservação dos recursos não faziam parte do elenco de preocupações dos governos. Pelo contrário, numa perspectiva iminente económica, entendia-se que a realização do bem-estar dos cidadãos nacionais de um Estado se potenciava através da maior exploração possível dos recursos naturais. Nessa lógica, e até ao início dos anos 60, os Estados mostraram-se a ver-se não só a cooperarem, como a estabelecerem regras de solidariedade, entendendo-se umas e outras como limitações da soberania. O que foi feito para garantir que todos cumprissem as medidas de orientação e, dessa forma, seja respeitada a sustentabilidade do nosso planeta. A cada ano que passa, este tema tem sido cada vez mais preocupante e relevante para todo o mundo. Afinal de contas, o que está em causa, principalmente, é a sustentabilidade do nosso planeta, o nosso único planeta. E, por esse motivo, temos as medidas do Decreto-Lei para garantir a sustentabilidade do planeta ao gerir, planejar, organizar e confiscar essas mesmas medidas. Conte essa que será deixada na descrição do vídeo. As medidas tomadas para garantir que todos cumprissem a legislação do Decreto-Lei direcionada à pesca e aos recursos marítimos é, portanto, o decreto que especifica aos cidadãos as medidas necessárias para obter uma autorização e orientações sobre, por exemplo, o que pode e não pode fazer e as áreas onde pode e não pode pescar, a quantidade que pode pescar, inclusive quais as consequências de contrariar uma dessas medidas. Além de especificar as razões pelas quais são tomadas tais medidas, as quais são, entre elas, proteger a sustentabilidade do planeta, que está dentro das obrigações a cada nação e, por consequência, também a cada cidadão. O mar é de todos, mas de todos, estivéssemos impunes, portanto, ao Decreto-Lei a sustentabilidade do futuro das nossas gerações, eles seriam colocados em risco. Por esse motivo, são tomadas medidas que foram construídas através de estudos específicos para calcular riscos e, entre outras medidas, para que possamos aplicar normas que consigam gerir e controlar os recursos marítimos, garantindo a sustentabilidade do planeta como principal foco. Portugal, que é onde a importância económica do mar tem um papel fundamental na economia do país e tem um forte componente social por ser um grande gerador de empregos. Os recursos marítimos mais importantes em Portugal são, entre eles, os recursos específicos e outras atividades relacionadas. Mas a sobre-exploração dos recursos marítimos é um dos problemas mais afligidos e um dos principais motivos da imposição de cotas na pesca, sendo que a frota pesqueira portuguesa foi uma das mais afetadas na Europa. No entanto, este é um problema global, pois cerca de 70% das reservas mundiais já estão a ser capturadas no limite ou para além do limite minimamente sustentável. A única forma de fazer-se uma boa gestão é, para além de boas medidas do decreto-lei das atividades piscícolas, a fiscalização das águas nacionais e da zia. É a sua vigilância que vai garantir que sejam cumpridas a legislação e prevenir ou punir infrações feitas por navios portugueses e estrangeiros. O objetivo da fiscalização está em controlar descargas de poluentes, controlar a captura de espécies não permitidas, prevenir o esgotamento de recursos, garantir o respeito pelas cotas da pesca e entre outras. E também, para uma boa gestão, temos claro a política comum das pescas, para que esta nos traz medidas de resolução. A política comum das pescas foi criada em 1970, tem como objetivo assegurar o futuro da pesca, de acordo com o seu compromisso de garantir pesca e aquacultura responsável. Nela, temos as áreas de intervenção de forma a agir em prol ao seu objetivo, desde monetizar o tamanho da frota pesqueira europeia e prevenir o seu crescimento, dar apoio técnico e financeiro a iniciativas que contribuam para a sustentabilidade do setor, dotar as autoridades nacionais das ferramentas necessárias para aplicar regras e punir os infratores, estabelecer regras para garantir a sustentabilidade da pesca europeia e evitar danos para o ambiente marítimo, negociar em nome dos países da União Europeia nas organizações internacionais da pesca e outros países em todo o mundo, ajudar os setores da produção, da transformação e da distribuição a obter um preço justo para os seus produtos e garantir aos consumidores que podem ter confiança nos produtos de pesca que consomem, apoiar o desenvolvimento de um setor de agricultura dinâmica na União Europeia, como criação de peixes, crustáceos, moluscos e algas, e financiar a investigação científica e a recolha de dados científicos a fim de proporcionar uma base sólida para a tomada de decisões e para a elaboração de políticas. Que outras estratégias implantadas temos? Incentivar toda a população a utilizar produtos e tecnologias mais amigos do ambiente, o que é possível através da educação e da sensibilização da sociedade quanto a este tema, a persistência, é claro, e o reforço da vigilância e a pesca sustentável. Também é importante referirmos que estratégias educativas como cuidar do ambiente também são extremamente importantes, já que a não poluição ou poluição das águas também contribui para a presença de espécies e a sua qualidade alimentícia. Este foi o meu trabalho, espero que tenha gostado e muito obrigada.